Olá, Nelson Faria aqui e hoje a ter mais um show dessa série do Jazz Meeting, que é a sua nona edição, todas presenciais até a oitava e agora na nona edição pela primeira vez o Jazz Meeting está sendo transmitido online e é um festival de jazz super respeitado no país, que já virou tradição, tem trazido músicos do mundo inteiro para tocar no festival e não foi diferente nessa edição, nessa nona edição que está sendo feita online. Um Café Lá em Casa foi escolhido como canal para transmitir o festival e a gente está muito feliz com isso e o show de hoje, na verdade, é um show onde eu vou estar tocando junto com um parceirão, um grande amigo, que é o Rodolfo Cardoso. A gente vai estar fazendo um show para vocês de violão e percussão, daqui a pouquinho. Mas antes de chamar o Rodolfo para a gente conversar, eu vou chamar o diretor artístico do festival, que é o André Gerais Sattes, para a gente conversar um pouquinho e depois chamar o Rodolfo. Fala, André. Tudo certo? Tudo bom, Nelson? Beleza. Deixa eu perguntar para vocês, eu já ouvi vocês tocando várias, várias vezes, e você vai fazer algumas coisas de bossa nova, que até estava pensando aqui, eu ouvi uma coisa de vocês que me lembro que a música ensina, o parará, o parará, o parará, o parará... São o Adovião. ...do tamborim, que foi um pouquinho que eu ouvi. Então, Nelson, fala um pouquinho para a gente disso, vocês vão trocar. Vou chamar o Rodolfo e a gente fala junto. O Adovião, exatamente. Vou chamar o Rodolfo. Vamos lá, Rodolfo. Fala, Rodolfo. E aí, tudo bem, Nelson? Eu e muito bem, Nelson. É, e outras coisas. Na verdade, André, o Rodolfo, eu e o Rodolfo, a gente é amigo de muitos anos. O Rodolfo é um, além de um percussionista excepcional, é também baterista, tocou na Sinfônica muitos anos, é professor tarimbadíssimo, professor lá na Unirio, e também esteve comigo na Suécia por diversas vezes fazer um trabalho lá com o intercâmbio que a gente fez com a Unirio e a Universidade de Orebro. O Rodolfo, eu tenho aqui um pouquinho aqui falando sobre ele, mas entre alguns trabalhos que a gente pode citar que ele fez, além de ter atuado como solista nas principais orquestras brasileiras, como a Sinfônica Brasileira, a Sinfônica do Teatro Municipal, a Orquestra Sinfônica de Brasília. Ele também tocou, com nomes da música popular, como a Cássia Hélia, Zélia Duncan, Caetano Veloso, Diana Crowell. É, não é mole, não. O Rodolfo tocou aquele concerto que a Diana Crowell veio fazer aqui, que acabou virando um CD, um DVD. Virou um DVD, né? Um DVD, é. E a gente, quando recebi o convite do Jasmussen para fazer um dos concertos, imediatamente eu pensei no Rodolfo para a gente fazer uma versão aqui, violão e percussão, percussões minimalistas, né, Rodolfo? Eu pedi assim, traz uma caixa de fósforo, traz um tamborim e tá bom demais. Aí ele quis trazer mais coisas, eu falei, não, vou levar uns a bumba também, vou levar... Então, a gente tem muito cuidado. O cara se empolgou, né? O cara se empolgou. E vamos levar logo mais e mais coisas, é pra... É, é verdade. É isso aí. Mas, Rodolfo, eu achei bacana, eu pensei direto também no Rodolfo, porque o Rodolfo também, eu lembro que quando a gente, quando ele participou do programa Um Café Lá em Casa, a gente fez o samba do avião, que a gente vai tocar hoje também aqui no concerto. E nesse samba do avião, o Rodolfo começa com um solo de tamborim, né? Um solo longo, que vira quase uma peça de tamborim solo, que é incrível, né? E o Rodolfo, fazendo esse solo de tamborim lá no começo, ele fez com que o vídeo do samba do avião, quando a gente postou separadamente o vídeo só dessa música no Facebook, ele foi um fora da curva. A quantidade de compartilhamentos e likes e tal, esse vídeo, ele foi daqueles que saiu fora da curva, sabe? Mas, Rodolfo, fala um pouquinho dessa tua desatilidade de tocar em orquestra, de tocar música popular, de ser um leitor musical também, que é coisa rara na música popular, né? Não toca na música popular, um percussionista da música popular normalmente não tem a leitura, uma leitura como a sua e tal. Fala um pouquinho da sua experiência, o que a gente vai fazer hoje no nosso show. Tá certo, Nelsinho. Obrigado aí pelas suas generosas palavras. Mas, na verdade, voltando só rapidamente à questão do samba do avião, ele foi uma felicidade ali, não foi apenas o tamborim, né? Tudo, né? A felicidade é outra música, Rodolfo. Tá certo, foi mal. Podemos fazer a felicidade. Tá esperto, tá esperto, né? Mas você tá esperto, como sempre. Mas é a música, né? Que é a sua interpretação, tudo. E ali, o curioso ali, que você falou que virou uma peça de tamborim, é que eu fui, digamos assim, forçado a buscar novas opções de sonoridade na percussão, assim, em alguns instrumentos de percussão, sobretudo no tamborim, por conta do trio com você e com o Gustavo, né? Porque é uma instrumentação muito leve, muito delicada, né? Violoncelo e violão. Então... Vou explicar. O Gustavo Tavares, que também participou aqui do festival, também é um dos músicos participantes do Jazz Meeting, e a gente fez um trio, a gente tocou em trio durante uma época que gravamos, inclusive, um disco, né? Percussão violão e violoncelo. E como vocês tinham duo antes, eu tive que me adequar, eu tive que buscar inventar, né? E aí, isso foi muito bom, tem sido muito bom, porque eu fico buscando sonoridades, assim, compatíveis com essa formação e buscando novas opções, né? Porque, no fundo, o tamborim é um instrumento simplérrimo, né? É um instrumento muito básico, né? É um tamborzinho desse tamaninho com uma membrana, né? Eu procurei tirar outros tipos de explorar, diversas sonoridades, né? Mas, enfim, e voltando, indo na questão que você perguntou, da versatilidade, assim, as coisas vão acontecendo na vida da gente meio ao acaso, né? Eu sempre desejei ser baterista na vida, que foi onde eu comecei, assim, o primeiro instrumento da série que eu vim estudar na vida, na minha adolescência, foi a bateria. E depois eu acabei conhecendo aquele que virou o meu mestre, né? O Pinduca, e, através dele, eu comecei a ter esse contato com a Percussão Sinfônica num dos cursos de verão de Brasília, né? E aí eu comecei a entrar por essa área também, e aí foi, as coisas foram acontecendo, né? A rotina diária do músico de orquestra, de ter que ler, você frisou a questão da leitura, né? Ela te leva, necessariamente, a ficar esperto na leitura, né? Porque você, embora a gente toque muitas músicas de repertório tradicional, tem muita coisa nova sempre aparecendo na estante, né? Então a gente acaba desenvolvendo um pouco essa prática, né? Mas é isso, ainda mais, estamos juntos aí, fazendo as coisas, né? Tanto lá quanto cá, no erudito, no popular. Música é música, né? Essa fronteira, como você mesmo sempre diz, né, Nelsinho? Muitas vezes, muito artificial, né? Na verdade, tem muito mais identidade do que outra coisa. Na música, é música. Nelsinho, só gostaria de fazer uma pergunta pra você, que você falou muito pouco, e eu também não perguntei pra você. Fala um pouquinho pra gente, da tua carreira. Já que você, a carreira vai tocar. Tá. Cara, aí eu vou começar a falar muito, mas pela carreira longa, né? Minha história começa lá atrás. Mas, basicamente, assim, a minha formação, ela começou muito em casa, porque nós somos seis irmãos e todo mundo toca um pouco de algum instrumento. E aí, eu aprendi a tocar violão. Eu sou um irmão mais novo e aprendi a tocar violão e piano. Eu tinha que tocar um pouco de piano com a minha mãe, violão com meus irmãos. E a gente era uma família, meio uma família tipo bossa nova. E aí, eu fui pegando esse repertório de bossa nova. E, assim, ainda adolescente, já comecei a tocar bastante. E tive a sorte de encontrar um professor maravilhoso lá em Brasília. Foi o Gamela, o Sidney Barros, que me ensinou a coisa do violão solo. Muito do que eu vou estar fazendo hoje aqui é fruto dos meus estudos com o Gamela, que ele me ensinou essa coisa do corde melo, de você tocar a melodia e a harmonia ao mesmo tempo, sem precisar de um instrumento harmônico, e fazendo o ritmo, o baixo, o ritmo, a harmonia e a melodia, tudo ao mesmo tempo, né? No violão. Isso eu aprendi muito com o Gamela já na minha adolescência. E, depois disso, eu comecei a me interessar por música de uma forma mais ampla. Inclusive, sendo inspirado por músicos como você, André, pelo disco, eu lembro até hoje quando eu ouvi pela primeira vez o disco A Quem Possa Interessar, ou A Quem Interessar Possa, não lembro se a ordem, que é um disco do Grupo Dalma. E eu lembro a primeira vez que eu ouvi aquele disco, aquele disco me pegou de chanfro mesmo, me pegou assim, puf. Não só a mim, mas acredito que a minha geração toda de violonistas lá naquela época ouviu esse disco e ficou muito impressionado. E, depois, eu posso dizer que eu tive a honra, a felicidade de ser convidado para participar do Grupo Dalma. A gente fez um remake do Dalma, né? Eu, você e o Ulisses Rocha. Foi muito bacana. Mas aí, depois, eu fui estudar nos Estados Unidos. Eu fui lá para o GIT, me formei lá no GIT e voltando ao Brasil. Aí, eu fiz a universidade, mas já estava trabalhando e tocando. Aí, eu fui caindo na noite, aprendendo, montei grupos. Eu queria sempre estar tocando jazz, tocar música instrumental, trio, principalmente. Fiz muita coisa de trio e tal. E aí, comecei, me mudei para o Rio de Janeiro, assim, em 87. Eu estava com 23 anos. E aqui, eu vim a tocar com a Cássia Hélia, com o Zélia Duncan também, assim como o Rodolfo, em épocas diferentes. Depois, fiz a Leila Pinheiro, fiz o João Bosco. Gravei com todo mundo, com muita gente. Gravei com a Ana Carolina, Milton Nascimento, Edu Lobo. Eu saí conhecendo as pessoas e gravei muita coisa. E aí, ainda resolvi tirar como se fosse um ano sabático e fui estudar nos Estados Unidos. Fui estudar arranjo, escrever para orquestra, escrever para big bands. Estudei lá com o Many Album e com o Jim McNeill, que são dois grandes compositores e arranjadores para big band e orquestra. Então, aprendi muito com eles. E aí, voltei para o Brasil e comecei essa minha experiência também como arranjador, escrevendo mais. Logo que eu voltei para o Brasil, o João Bosco me convidou para fazer a direção musical e fazer os arranjos do disco Malabarista do Sinal Vermelho, porque aí eu usei orquestra, orquestra de cordas, usei madeiras, usei muita coisa. Depois, o DVD, na verdade, Obrigado, Gente, onde o João Bosco me convidou para ser o arranjador. Escrevi para três metais, trombone, trompete e saxofone. E aí foi isso. Quer dizer, essa minha formação foi uma formação que eu fui trabalhando e aí, quando tirava uma folga para estudar e tal, acabei também me dedicando muito a essa parte didática. Fui trabalhar na Suécia por oito anos na Universidade de Alegru. Fizemos um intercâmbio muito bacana lá, levando mais de 50 músicos brasileiros, alunos de música brasileira para estudar na Suécia e mais de 50 suecos para vir estudar no Brasil. Fizemos intercâmbio com a Unirio e com a Universidade de Brasília. Disso aí saíram vários casamentos e filhos e etc. nesses intercâmbios. E foi muito bacana, o Rodolfo esteve do meu lado muito, que é um cara que eu confio muito, um músico muito experiente, um cara que tem uma tarimba também didática muito grande. Então, eu chamei o Rodolfo várias vezes, ele esteve lá comigo, lá na Suécia, fazendo escola de samba para gringo. Foi bem divertido. Cursos de verão, né? Também. Cursos de verão, isso. Foi muito bom. E aí, depois que eu voltei da Suécia, eu acabei... Montando um... O Café Lê em Casa eu já estava fazendo, mesmo morando na Suécia. Eu vinha aqui para o Brasil, gravava bares e tal. O Café Lê em Casa já existe desde 2015. Eu voltei da Suécia oficialmente em 2018. Mas em 2017, eu já abri... Já abri o meu curso... Eu montei uma plataforma de cursos online, de cursos de música online. Então, essa plataforma tem curso de... Com vários professores. Tem Toninho Horta, Joyce, Filó Machado, Roberto Menescal, Rodolfo Cardoso, Robertinho Silva, Kiko Freitas, Ney Conceição, Adriano... Oswaldinho do Acordo de Onze, Chico Chagas, Marcelo Calde. Tem uma série do Conrado Paulino. Eu vou esquecer de falar o nome de um monte de gente aqui. Antônio Adolfo, Gilson Peranzeta. A gente está com uma plataforma que se chama Fica a Dica Premium. Fica a Dica Premium. Que é uma plataforma que está realmente fazendo um trabalho incrível. A gente é uma equipe grande trabalhando. E estou muito feliz com isso. E essas coisas são conectadas. O Café Lê em Casa, o Fica a Dica Premium. E agora o Jazz Meeting, que é nosso parceiro aqui no Café Lê em Casa. Estou muito feliz com essa parceria. Deixa eu voltar aqui o André. André, às vezes cai lá a conexão. Fala, André. Estou falando aqui, André, que eu estou muito feliz com a parceria. Que agora a gente tem uma parceria. Um Café Lê em Casa não é só um Café Lê em Casa. É um Café Lê em Casa e Jazz Meeting junto com vocês. Estou muito feliz com essa parceria. Obrigado. É a melhor parceria que a gente poderia ter. Ela se mudou. Para a gente... Muito legal. Bom demais essa parceria, André. Muito legal. Os festivais têm para... Eu falei para ver um show contigo. Oi? O show que está louco para ver o show da gente. Pois é. Então vamos tocar. Vamos tocar. Pega o tamborim lá, vou pegar o violão e a gente toca. Vamos lá. Vamos tacar ficha. Eu já abraço. Bom show para todos nós. Valeu. Abração forte. Vamos lá? E aí? Vamos. 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 Tá esquisito, né? Tá esquisito. A afinação tá estranha. Eu acho que... Será? Vem o seu violão rapidinho. Posso melhorar aqui? Tá bom, Augusto? É, tá bom, tá bom. Tá legal. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu conferir. Ah não. Sacou? Ela tá baixa. Tá baixa. A afinação tá baixa. Tá baixa. Assim, nitidamente baixa. É nitidamente. Nitidamente. É porque é um instrumento muito sofisticado, a caixa de fósforo. E esse é a Signature, né? Ah, é a Signature. Rodolfo Cardoso. Rodolfo Cardoso. RC. RC. É, RC. É, RC. É, Fiat Lux RC. A você e o rei são aí, RC. Eu e o rei. Bota um palitinho. A afinação sobe. É. Vamos ver. Checa só. Outra coisa. Então começa aí, vai. Desafinado não dá, né? Simbora. Desafinado não dá, né? 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 Qual é a função do catálogo telefônico, Rodolfo? A função do catálogo? A função do catálogo é substituir, de certa forma, né? A caixa com vassourinha, que foi muito usada em uma determinada época, né? Na Bossa Nova. Na Bossa Nova, exatamente. Especificamente. Especificamente, é, começou com aquela coisa de tocar no apartamento, né? Assim, pouco som, aquela coisa assim. É, tô no apartamento, o que é que tem pra gente fazer um som? Puxa o catálogo do telefone. Alguém descobriu isso aí, eu não sei quem. Genial. E alguém deve ter experimentado uma vez no estúdio, com o microfone em cima, viu o que rolava, né? E aí ficou. Como a gente tá tocando assim, só violão, percussão, assim, legal fazer uma percussão mais levinha, né? Coisa assim. Então achei que o catálogo ia se prestar a função. Um pouco mais. Vamos lá. Puxa então. Olha o que eu vou fazer aqui. Tchau. 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 Beleza, garoto. ão não sou. A afinação saiu um pouquinho, mas... Já já é isso. É, aqui, mas aqui tem um lance. O que? Depois que você afina aqui não sai, Cara. É, incrível isso né? Aí, aí você vê a sofisticação dele também. Tecnologia, NÉ? Realmente, é... Assim, aproveita que você tá reafinado e faz um solo aí. agora não quer afinar mesmo eu detesto afinar em público assim, Rodolfo é horrível sabe por quê? porque a gente acha que tá afinado mas todo mundo que tá do lado de lá tá falando não, não tá não tá bom assim tá bom a gente costuma dizer close and off for jazz afinado suficientemente, pra tocar jazz tá bom ela quer dizer que é um prazer enorme estar aqui com Rodolfo Cardoso esse músico excepcional, esse percussionista fantástico, Rodolfo é um músico completo multi-instrumentista e realmente além de ser um grande amigo adoro tocar contigo Rodolfo adoro tocar contigo faço minhas as suas palavras maior prazer estar aqui sou seu fã, né sou seu fã por todos os motivos pelo músico que você é pelo empreendedor que você é pelo grande professor que você é e por vossa pessoa muito obrigado Rodolfo muito obrigado gente, eu queria agradecer muito também ao Jazz Meeting o festival que é um festival que vem sendo feito presencialmente há muitos anos, desde 2008 e agora pela primeira vez está fazendo festival online e nos convidou ao Café Lá em Casa pra sermos o veículo de transmissão dos shows do Jazz Meeting em Jazz Meeting quer dizer a arte do encontro o encontro do jazz o encontro do jazz isso aqui é um encontro que a gente tinha vontade de fazer há muito tempo já tocamos juntos há muito tempo mas nunca fizemos em dúo nunca fizemos um show de dúo nunca fizemos um show de dúo fizemos de trio, muito trio, muito mas dúo foi a primeira vez mas dúo é dúo a primeira vez eu estou gostando eu estou gostando também tá bom vou fazer um som vamos lá fazer uma música chamada uma composição minha chamada Mr. Albon que eu compus pra um professor meu Many Albon que foi muito importante na minha vida estudei arranjo com ele em Nova York e ele foi muito generoso e no dia que ele faleceu essa música me veio inteira Rodolfo é mesmo? inteira eu estava com o celular eu cantei a melodia no celular caraca depois eu fui botar no violão olha só incrível hein? é o e o o o e o o o Música 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 E aí, Rodolfo? Podemos terminar? Podemos, né? Gente, queria agradecer muito mais uma vez à Mirna DeCast, ao André Gerassati, que são os produtores desse evento do Jazz Meeting, e o André que fez a curadoria do festival, maravilhosa, artistas fantásticos passando por aqui. Queria agradecer muito ao Nelsinho Faria, que está fazendo essa transmissão, não só essa, mas todas as outras do festival, e está aqui, nesse momento, pilotando aqui, tecnicamente, o nosso... Grande Nelsinho. Nosso concerto, nosso pequeno concerto. Nosso pequeno concerto. E é isso. Obrigado pela presença de vocês. É muito bacana. É um prazer estar aqui. Eu costumo dizer, Rodolfo, que esses shows em streaming que a gente faz agora, eles são muito diferentes dos shows presenciais, e nada, nada, nada substitui o show presencial. Realmente. Mas o show em streaming, ele tem uma coisa que é bacana, que o show presencial, ele normalmente, ele atinge as pessoas que estão próximas do local onde você vai tocar, se você vai tocar num jazz club e tal, normalmente as pessoas que estão nisso são as pessoas do bairro e tal. Sim. Ou daquela área da cidade, né? Se você vai para um teatro maior, mais central, você acaba trazendo pessoas de outras áreas da cidade. Isso. Mas se você quer que esse show chegue a pessoas de outras cidades, você tem que fazer uma turnê. Tem que sair, viajar, avião, hotel, mala, check-in, check-in. Fora do país, então, é essa mão de obra. E se quiser levar para fora do país, é mais complicado ainda. Num show em streaming, a gente faz de casa. Sim. Né? E leva esse show para os quatro cantos do mundo. Com certeza. Então, eu não sei onde tem gente nos assistindo agora, mas eu tenho certeza que tem gente em tudo, em qualquer lugar do mundo. So, thank you very much you all, all around the world, watching us now. Rodolfo Cardoso, Percussão. Nelson Faria, violão. Muito obrigado. Então, vamos tocar uma para fechar, Rodolfo? Vamos lá para fechar. Vou fazer uma afinação. Será que o violão está meio desafinado ou já desafina? Já desafina uma vez. Faz você a introdução. Desafinado. Boa. Boa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL